Construir figuras de diversos tipos Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel sem cola e sem tesoura é uma arte do origami, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 cm por 12. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE, ele quer a medida do segmento AE. Beleza? Medida do segmento AE. Ele quer essa medida aqui. Galera, essa questão caiu no Enem em 2019, tu não pode errar. Até porque o teorema de Pitágoras cai em todos. Galera, aqui vai valer 12. Por que aqui vai valer 12? Porque é a mesma dimensão daqui. Show? Já esse pedaço aqui, deixa eu até botar aqui. Aqui vai valer 12. Já esse pedaço aqui, galera, ele vai valer 6. Por que esse pedaço vai valer 6? Porque ele vai ser os 18, que é tudo, menos os 12 que sobraram. Como ele dobrou, né? 6. E aí você tem esse triângulo aqui, que é X. E esse triângulo é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, você joga Pitágoras, né? Ó, tá de frente pro ângulo de 90, já joga Pitágoras. Por quê? Como é que é o teorema de Pitágoras? Ah, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou, mais simples, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Então, vai ficar com uma brincadeira simples assim, ó. X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Beleza? Quanto é 12 ao quadrado? 12 ao quadrado, galera, é 144. Mais 6 ao quadrado, que é 36. 144, família, mais 36, isso daí dá 180. Então, fica X ao quadrado igual a 180. E aí, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que extrair a raiz, ó. X é a raiz quadrada de 180. Esse é o valor do X, beleza? Raiz quadrada de 180. Pitagórico não, Danieli, porque não é 3, 4, 5 ali, beleza? Aí, agora, o que a gente vai fazer? Vamos fatorar o 180. Por 2, daqui a pouco vai ter uma de Pitagórico, acompanha. Por 2, dá 90. Vai cair Pitágoras no Enem, hein? Escuta o pai. Se não cair, aí tu precisa reforçar a tua fé. Por quê? Todo ano cai. Logo na tua vez não vai cair? Ai, 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 ui, 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 hein? 45, agora vai ser quem? Por 3, dá 15. Por 3, dá 5. Por 5, dá 1, beleza? Como é raiz quadrada, se eu tiver dois caras iguais, eles saem da raiz, ó. O 2 saiu, o 3 saiu. O raiz de 5 permanece. Aí, eu multiplico todo mundo que vai chegar lá, beleza? Então, o X é 2 vezes 3, 6, 6, raiz de 5. Tá aí qual é o gabarito letra D de detonando no Enem. Essa a gente não pode errar.